Olá, mozóticas e mozóticas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e hoje a gente tá... Olá, mozóticas e mozóticas! Então, gente, vamos começar já o vídeo, daqui a pouco eu explico. Bom, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Muito obrigada e seja bem-vindo a esse inscrito novo. Olha, me balançando. Então, gente Então já faz tudo o que eu disse Por favorzinho, compartilha Clica no sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Meu Deus Meu Deus do céu, cara Agora eu tenho visto Mas, tá Depois eu só tô arrumando Então, né Agora me saia aqui no Instagram No TikTok, vai tá aparecendo O TikTok lá, a cabeça da Isabela Falei Peraí, gente Tá aparecendo lá na cabeça dela Meu Deus do céu Então, vou explicar agora o vídeo É um desafio de Natal Gente, isso mesmo Gente, eu tô muito feliz pra fazer Gente, tá chegando no Natal Tá chegando no Natal E amanhã é véspera, depois de amanhã é o Natal Então, meu povo e minha pova A gente tá com duas sacolas Porque a gente vai ter Dois minutos Pra pegar cinco coisas Que eu gosto A Isabela vai pegar Cinco coisas primeiro Ela vai primeiro, né Aí eu vou colocar no celular dela E aí eu vou colocar no celular dela Dois minutos Pra ela conseguir Pegar cinco coisas Que eu gosto Da nossa casa mesma Colocar dentro dessa sacola Tem duas sacolas Uma pra mim e uma pra ela E deixar na árvore do dia Natal E depois Eu a mesma coisa E por fim No vídeo A gente vai É... Tentar adivinhar O que tá dentro daquela sacola São cinco coisas Então agora chega de blá 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 E bora lá Pro vidão Né, gente Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Tô essa sacola Daqui o celular Eu vou ficar esperando aqui fora E ir arrumando a árvore de Natal Enquanto isso, né Peraí, fia Ó, vem aqui do meu lado Ó, gente Vou colocar aqui Um celular Ó Bora Não joga essa batalha Ó, vem aqui no relógio E vou colocar Já tá até dois minutos aqui Nossa Como assim? Não é assim? Um, dois, três Minutos Calma Cinco coisas que eu gosto, tá? Um, dois, três E vai Ó, a gente tá valendo aqui Agora vocês querem saber Eu vou pegar Eu cinco coisas que eu gosto Deixa eu pausar aqui Pegou cinco coisas Que eu gosto Sim Coisas que eu gosto Aham Que eu amo Amo Então tá Gente, tô tentando arrumar Isso aqui tá meio difícil Aquela estranha Não, tá melhor o que tava antes Entendeu? Não é fácil Olha Vamos, vamos pegar aqui Ai Posso ver, ó É bastante coisa É bastante Pesado São cinco coisas que tem aqui É bastante Cinco coisas É bastante Mas tem que ser só cinco Coisas que eu gosto Não que você goste, tá? Olha Eu não gosto De nada, né? Então, cinco Cinco Esse pedaço de fazer nada Só dá pra ir dormir E comer E comer E doendo Olha, ficou faltando Um monte Ficou faltando Cinquenta segundos Então vamos colocar aqui Marcar um pra mim também E eu vou lá Hoje eu vou pausar aqui o vídeo Gente Cheguei Ó Esse tá a minha Pega esse Que eu não sei Tá pesado Não Não Ela é Ela é Ela é Ai, gente Ó Então o meu ficou faltando Eu acho Ficou faltando Eu acho que dois minutos Era bom Um minuto dá O meu ficou faltando menos Porque eu fui procurando Coisas Que a Isabel gosta Assim Então tá Ó Agora, gente Aqui está A minha secola Tá? Essa daqui é a minha Fiz pra Issa Que é o que ela gosta E essa a Isabel Colocou Que eu gosto Tomara que ela tenha Acertado Tá, gente Então agora Como eu disse pra vocês Vai agora na vida Não Agora a gente vai tentar Adivinhar o que tem Nada, Isabel Agora eu tô conseguindo Algumas coisas Então vamos começar Pra ela adivinhar O que tem na minha O que você acha Que tem na minha Na daire Ah Um cadastro de pediatra De arrumar Mas eu tô olhando Um dia Eu tô olhando Tá bom Um bebê Uma cancinha Falta mais uma coisa E um homem Tá, então a Isabel Falou tudo o que tem De Barbie, gente Ela falou Uma boneca Barbie Um negócio de pediatra Nela também Um quem Um bebê E uma criança Você não pode olhar Cinco coisas Agora eu vou tentar Adivinhar o que tem Nessa colunela Eu acho que tem Uma almofada Um livro Um livro pra colorir Um estojo Um livro Um livro pra colorir Um tomarelo Que eu não tava Que eu tô vendo Não tô não Um estojo Uma almofada É porque Ela conta coisas Que não dá pra ver Mas tá Agora vamos abrir? Primeiro abre você O meu Que eu fiz pra você Uma coisa Ela acertou, gente Ó Um negocinho Ela Gente Depois a gente Pode tentar O negócio dela Da Barbie Pediatra Tem uma Barbie Aí ela já acertou Ela acertou dois Ó Vamos ver se ela Acertou o resto Errou Errou Coloquei o coprinho Nela Ela ama esse coprinho Ela ganhou na escolinha Ela ganhou na escolinha Ela ganhou na escolinha O tá A Barbie Porque ela ama Esses negócios De tecnologia celular Mas como se for Ela acaba com o negócio Então tem que acabar Fiquei pequena É uma coisa E uma maquiagem Eu vou lá Tô 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 Guarda aqui Tô 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 Então Foi uma maquiagem O cofrinho O tablet A boneca E um instrumento De Barbie Também E o meu Tem uma mofada Um livro De colorir E um livro De De Livir Um estojo Mas ela só não acertou As coisas que eu gosto Tudo bem Eu gosto assim de ler Aí ela acertou Uma moneta Uma moneta Gente Não tem como que falar Outro livro Uma maquiagem E outra maquiagem E outra maquiagem Então tá gente Então esse foi o vídeo Né Isa Ai eu vou Dar uma Creadinha Aqui Fala tchau Pessoal Tchau pessoal E até amanhã Que vai ser Eu tô me empapando Que vai ser Véspera de Natal E vai ter vídeo Então super beijo E tchau tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau